E hoje eu estou aqui na Galeria Rigoni do Tiesco com a Maciester, mais uma vez a gente está experimentando novas experiências da Maciester. Exatamente, isso é mesmo. Assim, a gente registrou você fazendo a obra, foi muito bacana, como que foi, como que veio essa inspiração? Então, a ideia foi trazer esse espírito natalino de final de ano. E também tem a ideia de fazer a doação mais uma vez. Isso, focado também nessa ideia da doação, a gente vai estar depois escolhendo uma instituição aqui da cidade mesmo, para estar leiluando ou fazendo algum tipo de arrecadação para a instituição através dessa tela. Nada mais adequado para isso do que uma tela com essa temática natalina, de poder ajudar o próximo também. Apesar de ser uma temática natalina, é um tema assim, atemporal, porque é maravilhoso, é um abstrato, ele disse que aqui é uma árvore, né? Aqui são as estrelas, as luzes, é isso? Olha como que eu entendi, velho. Eu usei o abstrato em cima da temática natalina, então eu coloquei aqui no fundo como se fosse uma árvore de Natal, em cima eu vim jogando vários pontos de luz, estrelas, algumas linhas abstratas também, para não fugir dessa ideia que é o que eu costumo trabalhar do abstrato também. Muito bem, a obra iluminada e o Maciester também. E o Maciester tem um outro lado, ele é professor também, ele ensina pintura, tem quatro alunos aqui, os quatro tem oito anos, né? É a Sofia, fala o seu nome, o Pedro, o Júnior e o Breno. Olha, os quatro vão hoje fazer telas com o spray da masa também. Exatamente, a gente trouxe agora para finalizar esse último mês de aulas dele, essa experiência para eles do grafite, então eles vão estar pintando essa tela aí através da técnica do grafite também. Muito bem, você começou com o Maciester desenhando, pintando? Desenhando. Desenhando. E agora você entrou na pintura? Uhum. Qual que você gosta? Estou desenhando ainda, mas agora eu estou pintando. Essa experiência? Uhum. Já tem na cabeça ou vai deixar a inspiração rolar? Ah, inspiração, né? E você? Você já pintava, não? Já. Já? E você também já tem na cabeça que vai fazer hoje? Sim. Sim? Nós vamos nos surpreender. Esse aqui me contou que ele começou a desenhar com o Maciester, começou a desenhar muito melhor, é isso? É. É? E tem a Sofia, que a Sofia tem na família já a artista, que é a avó dela. Como que chama tua avó, Sofia? Nadir. A Nadir, que já é artista. E quem quiser também ter aula com o Maciester, inspirar, ter essa técnica toda, né, Maciester? O pessoal está vindo aqui na galeria fazer a inscrição para estar aprendendo a técnica de esboço, grafite, aquarela, colorido, lápis de cor. A gente está aí para passar um pouco do nosso conhecimento que a gente adquiriu através desses 10 anos de experiência aí. Bora lá, então. Bora lá. Mãos à arte, mãos à obra, né? Isso, exatamente. Mãos à arte, mãos à arte, mãos à arte.